Hoje, Kais e seus amigos vão controlar a emoção do K.R. Enquanto o K.R. realiza algumas tarefas, a raiva pode controlar sua emoção. Pode colocar tudo a perder, até mesmo o encontro com sua crush. Será que isso vai dar certo? É isso, galera. Já estamos em frente à casa do K.R. Agora cada um de nós vai usar esse controle pra ficar menor. A única coisa que eu preciso fazer é apertar ele. Nossa, mas você ficou do tamanho de uma pulga. É verdade, ele tá tão pequenininho, tem que cuidar pra não pisar em cima dele. Nossa, se isso acontecesse, ia ser um pouquinho triste, né, Kais? Ei, sai daqui, eu ainda consigo te bater, viu? Bom, turma, mas agora é hora de vocês. Peguem esse controle aí e fiquem pequenos. Eu vou primeiro, deixa comigo. E pronto, agora você também ficou pequeno. Faça o controle pra todo mundo, pêssego. Toma aí, galera. E assim ficamos todos pequenos. Agora é só esperar ficar de noite e a gente entra na cabeça do K.R. pra controlar suas emoções. É isso aí! E assim a noite caiu. E nossa missão estava apenas começando. Galera, nós estamos prestes a virar a emoção do K.R. Só que agora a gente precisa entrar naquele cabeção ali. Eita, nóis! É grande mesmo. Entrar na cabeça dele que não vai ser difícil. Então vamos lá, galera. Vamos subir aqui pelo pé da cama e a gente consegue chegar aqui na cabeça do K.R. E quem vai ser o primeiro a entrar? Eu, fui. Já comigo? Vou também. Antes de eu entrar na cabeça do K.R., eu vi que você esqueceu o like. Então não esquece não, deixa o like. Aí ajuda a gente. Não custa nada. Agora vamos lá, né, galera? Você já deixou o like, eu preciso entrar na cabeça do K.R. Ah, lá vou eu! E depois que entramos na cabeça do K.R., cada um virou uma emoção. O K.R. virou a raiva. A Flá e a ansiedade. O P. cegou o medo. A Nina, a nojinho. E o Keb, a alegria. E olha só, a galera tá dando certo. A gente tá vendo aqui com os olhos do K.R. Uh, verdade, olha só, ele já tá andando. Meu Deus, que roupa feia. Ele tem que usar uma roupa melhor pra alegrar o dia dele, pra ficar muito mais divertido. Ah, é verdade, essas roupas estão nojo. Gente, eu acho que o K.R. não deve ir lá fora, porque lá tem muita coisa perigosa. E eu tenho medo. Ai, mas que roupa que ele vai usar? E se a gente escolher a roupa errada? E se der tudo errado? Ai, não, mas eu acho que vou pegar qualquer uma. Não, eu não posso pegar qualquer uma. Ah, peraí, ansiedade. Ai. Você tá me deixando irritado. Vamos ver o que ele vai fazer. Hoje é o grande dia. Eu tenho encontro com a minha crush. Mas agora com a roupa que eu uso. Essa camisa aqui tá muito feia. Isso aqui é um cachecol. Tá feio também. Ai, ai, ai. Essas roupas estão todas feias. Eu preciso trocar elas logo. Ai, o K.R. não se decide logo. Vou apertar o botão da raiva. Ai, essas roupas são todas horrorosas. Eu vou jogar isso aqui tudo no lixo. Quem foi que comprou esse monte de roupa feia e esquisita? E ele do mais ainda tá fedendo. Ah, eu vou tacar. Tem ele dentro dessas roupas todas. Ah, mas peraí. Também não precisa de tanta raiva. Vamos fazer as coisas com mais alegria. Assim ele vai se divertir no encontro dele. Vai escolher as roupas com muita mais facilidade. Vou apertar o botão da alegria. E vamos deixar ele muito feliz. Mas se bem que essas roupas aqui são até que legais. Eu só preciso comprar roupas mais bonitas do que essa. E eu sei o lugar perfeito pra isso. Ah, e também, é claro, comprar um buquê de flores. Porque hoje eu vou ter um encontro com a minha crush. Finalmente eu cheguei na vila. E agora eu vou poder comprar o buquê de flores e a minha roupa. E essa aqui é uma loja bem chique. Parece que tem algumas flores legais. Olá, seu villager. Bom dia. Eu preciso comprar um buquê de flores. Bom, você veio na loja certa. Aqui temos os melhores buquês de flores. Custa apenas R$7. R$7, tá. Então eu vou querer... Ah, peraí. R$7? Tá falando sério? É, mas é claro. R$7. Ai, eu sabia que isso ia acontecer. Agora a gente não vai ter dinheiro pra comprar esse buquê. Ai, eu vou ligar esse botão de ansiedade agora. Ai, R$7, R$7. O que eu vou fazer? Eu só tenho R$6. Eu preciso comprar essa rosa. Essa flor, essa aqui é bonita. Mas eu acho que ela gostaria dessa. Mas se bem que eu não sei o mesmo que eu consigo comprar essa. Eu vou comprar aquela outra. Eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. Ai, o que eu faço? Isso aqui vai dar muito errado. Ah, peraí, gente. Deixa ele agir com um pouquinho de medo também. A gente nem vê ele com medo ainda. Ai, que medo. Acho que é melhor parar de correr, senão eu vou acabar tropeçando e caindo e me machucando. E eu ouvi falar que nessa vila tem Herobrine. Tem monstros, aranhas. E eu acho que eu vou me esconder atrás desse feno. E vou ficar aqui o resto do dia. Você tá de brincadeira, né, medo? Eu não gostei nada disso. Eu prefiro até que ele tenha nojo. Ah, então é pra já. Deixa eu ativar aqui a alavanca do nojo. Ai, esse lugar aqui tá fedendo. Pera. Ai, eu acho que são esses fenos. Ai, que nojo. Ai, esse dinheiro aqui também. Eu não sei onde que esse dinheiro passou. Ai, eu vou lavar a minha mão. Ai, que nojo. Se bem que essa água aqui também é suja. Ai, eu vou sair dessa água. Bom, retiro o que eu disse. O KR ficou muito chato com esse negócio de nojo. Ai, eu já sei. Eu vou ativar a alavanca da raiva. Ninguém vai me segurar. Não, não ativa a alavanca da raiva. Ele vai acabar destruindo tudo. Ele vai ficar muito bravo. Ah, galera, sinto muito. Mas agora sim, KR fique com raiva. Ai, esses seis reais. Mas ele vai ver só. Eu vou jogar esse dinheiro fora. Eu não quero mais. E outra coisa, Villager. Você vai me dar essas flores de graça. Se não, eu vou pegar elas e vou sair embora daqui com elas. Não, você não pode fazer isso. Você tá ficando louco. Ah, é? Ah, é louco? Você vai ver o louco aqui agora. Olha que louco aqui, Villager. Olha o louco. Pera aí, cara. Exploda, Villager. Quem é o louco agora? Ai, ai, o que é isso aqui? Olha o que você fez com o meu irmão. Você explodiu o meu irmão, seu louco. Vila de protetor. Cadê você? Tem um louco nessa vila. Ei, o que está acontecendo aqui? É, como assim? Opa. Oi, seu Villager. Ixi, eu acho que deu ruim. Você não pode explodir as coisas por aqui. Toma essa. Eu acho que eu fiquei com muita raiva. Ah, e agora ele morreu. Ele não vai conseguir pegar as flores. O melhor é a gente ativar esse botão aqui da ansiedade. Ai, não vai não. Eu estraguei tudo. O que eu vou fazer? Eu tenho que comprar agora as flores. E eu acabei com a loja. Eu perdi meu dinheiro. Eu não vou conseguir resolver isso. Se bem que tem flores aqui da vila. Eu posso pegar um monte. Eu posso pegar essa vermelha. E essa outra aqui também. E o Pati, você não quer me dar essa semente aí, não? Eu acho que não. Melhor ir embora. Olha, tem mais flores ali. Vou pegar todas as flores e vou fazer o mesmo buquê. E ele vai ficar muito mais bonito do que o buquê que o vila já vendia. Agora eu preciso ir embora rápido. Antes que eu me atrase para o compromisso com a minha crush. Eu só preciso andar mais um pouquinho. E eu vou chegar em casa. E aí, o que que é isso? É um monstro de lava? Ai, não. Um monstro. Eu acho melhor ativar a emoção do medo. Pronto. Agora ele vai ficar mais protegido. É um monstro de lava bem grande. E acho que ele está vindo na minha direção. Eu vou dar no pé daqui. Vou subir a montanha. E vou me esconder desse monstro. Ai, ele vai cuspir a laver bem. Ah, peraí. Ele está com medo. Vê se desativa essa alavanca aí da emoção do medo. Porque você vai ver só. Eu vou derrotar esse monstro. Esse monstro está achando que é quem? Eu sou o Raiva. E eu sou muito mais forte que esse monstro aí. Vamos dar uma bica no bumbum dele. É isso aí, medo. Desativa. Agora eu vou ativar a alavanca da raiva. Esse monstro vai ver só. Peraí, eu estou com medo de um monstrinho de lava. E ele ainda tem gelo. Ah, você vai ver só. Eu vou dar a bica em você. Toma essa, seu monstro. Toma essa. O que você pensa que é esse, seu monstro? Toma essa. Ops. Ai, eu não acredito nisso. Eu perdi até as minhas flores. Peraí. Essa é a campainha da minha casa. Eu acho que a Crush já chegou. Ai, ai, ai. A Crush chegou. O que ele vai fazer? Ai, eu acho que é melhor ativar esse botão aqui da ansiedade. Pronto. Agora sim vai ser bem melhor. Eu acho que isso não vai dar certo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela chegou. A Crush chegou. A Crush chegou. O que eu vou fazer? Eu perdi minhas flores. Eu não consegui comprar uma roupa. Eu acho que eu estou fedendo. Eu não estou bem, boy. Meu perfume está vencido. O que eu vou fazer? Ah, mas eu acho que ele tem que ficar feliz. Não ansioso. Finalmente a grande hora chegou. Então ativa esse botão da felicidade. Vamos. Mas peraí. Por que eu estou ansioso, né? A minha Crush é tão legal. E ela vai ficar feliz em me ver. Porque eu sei que ela me ama do jeitinho que eu sou. Crush, eu estou indo. Pode entrar, viu? Fica à vontade, tá? Oi, K.R. Tudo bem? Ah, tudo ótimo. Que bom que você veio. Eu estou muito feliz que você está aqui. Ela chegou. Eu estou esperando muito por esse momento. Eu ativei esse botão. E agora a gente pode fazer um monte de coisa. Eu tenho filme, eu tenho pipoca, eu tenho refrigerante. O que você quiser. Se a gente pode comer aqui. Quer saber? Vem comigo aqui. Eu vou te levar pela casa. Você vai conhecer essa casa. Ela vai ficar muito bonita. Você vai ver. Ah, é, é, claro. Desculpa. A gente pode fazer uma coisa só e não todas as coisas de uma vez. Ah, o que você quer fazer? A gente pode ver um filme. A gente tem aqui, ó. Refrigerante. Você quer comprar refrigerante? Ou melhor. E fica quieto. A gente pode só ver um filme. Tá ok? Tá bom. Vamos lá ver um filme então. Mas qual filme que você quer ver? Tem aqui um monte de canal. A gente pode ver filme de ação, filme de comédia, filme de romance. Ah, esse K.R. está ficando meio doido. Pode ser um filme de terror. Hoje eu estou a fim de assistir um filme de terror. Quer dizer, filme de terror. Tá bom, tá bom. Vou colocar um filme de terror aqui. Deixa eu ver. Trago de canal, trago de canal. Cadê o filme de terror? Onde é que está o filme de terror? Cadê o filme de terror? Ai, que emoção chata essa da ansiedade. Vê se tira isso aí logo. E eu vou ativar a alabanca da raiva que ele não está achando é nada. Ai, cadê o filme de terror? Eu não estou achando. Ah, quer saber? Eu vou jogar essa televisão velha fora. E eu vou comprar outro. Porque essa televisão aqui é muito ruim. Gente, o que é isso, K.R.? Você está ficando com muita raiva. Ai, por que aquela televisão não tem filme nenhum? Eu vou jogar aquilo fora. E eu não vou comprar outra. Ai, eu não acredito. O que está acontecendo com você? Você está louco. Gente, eu acho que isso aí não está certo. Ele deveria ficar feliz e assistir o filme logo. Certeza que ele vai gostar de ficar com ela. Se bem que eu jogando a televisão fora, a gente não vai poder ver o filme. Deixa eu pegar ela de volta e colocar ali na sala. Por favor, né, K.R.? Você está achando o quê? Ah, nada não. Aqui, eu coloquei a televisão de volta e deixa eu colocar aqui no filme. Pronto. E agora é só a gente ver o filme de terror. Ai, não. O filme de terror, eu tenho muito medo. Está me dando até calafrios. Ai, eu vou ativar essa emoção do medo. Ai, ai. Esse filme está me dando muito medo. Ele é realmente muito assustador. Ai, ai, ai. Que medo. Ele é muito bom, não é, K.R.? Ele dá muito susto. Ai, olha ali. O quê? O quê? Ah! Ai, Crunchy, você me deu um susto. Eu acho que eu fiz xixi na calça. Ah, peraí, K.R. Que nojo. Levanta. Você realmente fez xixi na calça, K.R.? Você não tem vergonha? Ai, que nojo. Ele fez xixi na calça. Agora ele está todo sujo. Pronto. Ativei a alavanca do nojo. É, eu estou fedendo a xixi. E eu não comprei nenhuma roupa. Ai, agora o que eu vou fazer com essa roupa? Eka, que nojo. Eu acho que ele não vai ter muita coisa pra fazer. Já que ele não tem roupa, não comprou flores. Pra impressionar ninguém, só tem uma saída, pessoal. Qual? Qual? Explodir tudo e ficar com muita raiva. É isso que eu vou fazer com ele. Não, não, não. Ah, não, eu tenho muito medo. Não faz isso. Já era, pessoal. Agora sim, vocês vão ver o que achou de verdade. Assim ele vai conseguir conquistar o coração dela. Ai, não. Vou me esconder. Ai, vai dar tudo errado. Eu sabia que ia dar tudo errado. Ah, quer saber de uma coisa? Eu já fiz xixi por causa de medo. Eu não comprei flores. Eu não consigo comprar roupa. Agora essa casa vai vir só. Eu vou acabar com ela. Vou explodir tudo. Peraí, Caio. Você está descontrolado. O que você está fazendo? Isso é TNT. Eu vou andar no pé dessa casa. O Caio ficou louco. Socorro. É, pode ir embora também. Pode ir embora. Vou explodir tudo. Chega. Essa casa aqui está horrível também. Isso, explodiu tudo. Bicho, pessoal, acho que eu exagerei um pouquinho na raiva. É melhor eu tirar o botão da raiva logo. Ai, eu sabia que era uma péssima ideia. Bom, mas essa ideia de controlar as emoções do Caio não foi tão boa assim. Parece que a gente estragou tudo. Olha, eu acho que já está na hora da gente parar de controlar as emoções dele. A gente vai ter que sair da cabeça dele. Ai, é verdade. Isso já está ficando perigoso. Tá, galera. Então vamos lá. A gente precisa sair agora. É, parece que a gente conseguiu. Ai, a minha ca... Peraí. O que vocês estão fazendo aqui? Está todo mundo em volta de mensagem aqui, gente. Peraí, Caio. É uma longa história. Mas eu acho melhor a gente comprar outra calça para você. E depois a gente assiste um filme de terror junto. Filme de terror? Não, filme de terror não. Ah, socorro. Eu estou com medo. Bom, agora a gente vai ter que ir atrás do Caio. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.